Abertura Voltamos com o Taroba Rural. Os pecuaristas estão recebendo mais pela arroba do boi gordo e não é de hoje. Nós vamos buscar os motivos dessa valorização no fim do ano. A reportagem é do Davi Ferreira e do Giovanni Valiati. R$ 112,00. Esta foi a média paga pela carne de boi ao criador esta semana. Um impulso para que o pecuarista continue investindo no segmento. Não podemos reclamar, o preço do boi está bom. É um período do ano que as vendas aumentam devido às festas de fim de ano. E essa carne está num valor mais agregado para o produtor rural. E isso vai ter um benefício para o produtor de carne que sempre veio remando há muito tempo. e nunca teve um preço, digamos assim, podemos falar um preço excelente. Que seria um preço excelente esse preço que a gente tem hoje. E ainda bem que o preço subiu. O Vinicius cria gado em confinamento. Cada animal deste processo de engorda custa em torno de R$ 3,80 por dia. Nos últimos 3, 4 anos, principalmente, seguir neste ramo estava complicado. Tanto é que o Vinicius pensou em desistir. Dois anos atrás tivemos época de estar engordando, tendo prejuízo nesse animal devido ao preço da rouba produzida, o preço da alimentação, soja e milho muito caro e o preço do boi estava baixo. Então, a gente não tinha esse valor agregado, a gente não tinha essa bonificação que a gente está tendo hoje de ter esse preço um pouco acima do normal. Foram vários os fatores que contribuíram para que o produtor pudesse comemorar neste fim de ano. Um deles está relacionado ao preço da rouba do boi, que está cotado em cerca de R$ 112,00. Um valor para lá de bom. Outro fator está relacionado à alimentação. É que 80% do que esses animais comem vem de derivados do milho. E como o preço do grão está baixo, no final, o produtor ganha mais. Esse é o momento de investir. O produtor agora consegue pagar um pouquinho da conta que ele teve, o prejuízo gerado de anos, alguns anos ruins aí da pecuária, de custos altos, as commodities, milho e soja, preços altos. Então, fez com que o produtor também pagasse um pouco dessa conta. Agora, o milho, que é a base dessa dieta de confinamento, num preço bom, não um preço baixo, mas sim um preço bom, e a rouba do boi, com preço também muito bom, faz com que o produtor tenha lucro e faz com que ele possa investir novamente na atividade. A agricultura, com o passar dos anos, tomou conta do campo e a pecuária acabou sendo deixada de lado, principalmente pelos altos custos de produção. Mas parece que agora este cenário, enfim, começa a mudar. Esse produtor hoje consegue agregar até 10% a mais do valor alto já da rouba, e ele já agrega 10% a mais num valor. Então, fazendo com que o negócio fique cada vez mais rentável. Agora, se os preços já estão bons para o produtor que cria gado sozinho, imagina para quem é cooperado. E justamente esse é o caso do Lazarine, que em vez de ganhar 112 reais, ganha 119. A gente só tem conseguido esses bons resultados com o boi nesse fim de ano, devido à parceria da cooperativa. Porque é uma carne diferenciada, sim, não é uma carne produzida a pasto, é um animal que a gente sabe exatamente quanto ele ganha de peso por dia, é um animal que come especificamente, que a gente quer só alimentação de primeira qualidade, e esses animais têm um valor diferenciado, e graças à cooperativa a gente consegue agregar o valor nessa carne, que custa um pouco mais caro do que o sistema convencional. Saiba agora as cotações da pecuária. Em algumas cidades do estado, a rouba do boi gordo continua subindo. Está valendo 112 reais em Cascavel e 115 em Londrina. Já o quilo do frango vivo sai por 2,2 em Cascavel, alta de 5 centavos por quilo. Em Toledo, o preço se manteve estável, em 2,05. O suíno está cotado em 3 reais o quilo em Toledo. Queda de 20 centavos em uma semana. E o Taroba Rural, você já sabe, é sempre produzido de um lugar diferente, porque o nosso estúdio é itinerante. Hoje nós estamos numa floricultura à beira da BR-277 em Cascavel. Lugares muito bonitos, não é? E você, também quer participar do Taroba Rural? Então, anote aí os nossos endereços. Rua Taroba, número 6, bairro Maria Luíza, CEP 85 819 550, Cascavel, Paraná. Se você prefere enviar um e-mail, tarobarural.com.br. O telefone é o 453-220-1100. E curta e comente a nossa página no Facebook, band.tarobarural. Compartilhe nossos vídeos. Eu espero você. Vamos aos recados dos nossos telespectadores? O Ellington Alves, esse rapazinho simpático de Nova Aurora, escreveu três vezes seguidas para dizer que assiste ao programa todos os domingos. Não perde um sequer. E, claro, para pedir um beijo durante o programa. Beijo, Ellington. O Martinho Elias Knispel, de Cascavel, adorou a reportagem dos coelhos da semana passada. Tanto é que a filhinha dele quer um de Natal. Por isso ele e mais um punhado de gente nos pediu o contato do seu Renato, o criador dos coelhos gigantes de Flandres. Gente, faz assim. Entra na nossa fanpage, manda uma mensagem direta que a gente passa o telefone, combinado? E o Ézio Delquiqui, de Cruzeiro do Oeste, comentou que assiste ao Taroba Rural todas as manhãs de domingo, porque é bom demais. Bom demais e a companhia de vocês, gente. Um abração, Ézio. Obrigada a todos que curtiram, compartilharam e comentaram nossos posts. Vamos lá, gente. Agora é a sua vez. Chegou a hora. A nossa versão do famoso e poético vídeo Então, Deus fez o agricultor é nossa homenagem de Natal para todo agricultor que existe dentro de nós. A narração é do Edson Moraes, a edição Rubens Castamã e as belas fotos que retratam as imagens da nossa gente são de César Machado, da AgroEstoque. Prepare-se, é emocionante. E no oitavo dia, Deus olhou para o seu paraíso e disse Preciso de alguém que cuide desse lugar. Então, Deus fez o agricultor. Deus disse Preciso de alguém disposto a levantar antes do amanhecer, tirar leite, trabalhar o dia inteiro, tirar leite novamente, jantar, ir até a cidade e ficar até depois da meia-noite numa reunião de conselho escolar. Então, Deus fez o agricultor. Deus disse Preciso de alguém disposto a passar a noite acordado cuidando de um potro recém-nascido, ver-o morrer e enxugar os olhos e dizer Talvez o ano que vem Preciso de alguém que possa transformar um tronco de árvore em um cabo de machado, ferre um cavalo com um pedaço de pneu usado, que possa fazer um arreio com pedaços de arame, sacos de ração e sapatos velhos. Alguém que durante a época de plantio e de colheita encerre suas quarenta horas de trabalho semanais na terça-feira ao meio-dia e passe mais setenta e duas horas penando em cima do trator. Então, Deus fez o agricultor. Deus disse Preciso de alguém forte o suficiente para derrubar árvores e empilar fardos mas ainda gentil o suficiente para parar cordeiros recém-nascidos, desmamar porcos e cuidar de galinhas que seja capaz de parar seu trabalho por uma hora para cuidar da perna quebrada de um passarinho. Então, Deus fez o agricultor. Deve ser alguém capaz de arar fundo, reto e sem moleza. Alguém que semeie, capire, alimente, crie, tome, ar e plante e transforme em lã em linha e coa em leite. Alguém que mantenha uma família unida com uma partilha de laços fortes. Alguém que sorria e depois olhe e agradeça com o sorriso dos olhos quando seu filho diga que quer passar o resto da vida fazendo o que seu pai fez. Então, Deus fez o agricultor.